Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net E mano, estou hoje aqui com exatamente 500 dólares e 500 bonus points E hoje vamos haver muitas caixas aqui, principalmente caixas do Fallen Estou com a Gabi, dá um oi Gabi Fala aí rapaziada Manos, vamos lá, Gabi, fala aí o Code Zero, deixa você escolher Clica no Code Zero, rapidamente Code Zero tem isso daqui Ah, do Fallen, isso é louco Vamos começar de originar e tirar uma Butterfly Bora lá, guysão, sem muita enrolação, vamos começar abrindo 4 caixas do Fallen E vamos ver, tomara que venha uma carambite ou uma lua aqui nessa daqui Hoje venho, estou na cal Profit do Fallen, será? Será que é Profit do Fallen? Esse mês que eu abri essa caixa deu muito ruim, guys, na moral, cara Não vai dar bom, estou na cal Meu Deus, para, 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 para Ah, não Nossa, que bosta 170, tá bom, tá Abri uma mais rápido Não, abri o Coldzera Coldzera? Dá para abrir 2 dele, 2 ou 3? 2 Bora Abri o modo rápido Ih, agora já foi Hum, parece que apertou a faca, vai Hot Rodzera? Vai Putz, passa, passa É, podia ter passado, mas não deu tão ruim não Tá bom Tá bom 67 Tive muita sorte em roubando points, hein, guys Vamos abrir agora uma do device modo rápido, vai Tá 500 dólares e temos 246 de inventário, vamos deixar aqui E Gabi, vamos começar louco já? Vamos Duas caixas de facas, só vai Nossa Tá vai, duas caixinhas de facas Tem que ver para a gente Tem que ver para a gente Nossa, deu bom Deu bom Só não pode em 180 dólares Por que você falou, velho? Vou ficar com ela, vou... 211, Gabi, caô Hum, desce ela para baixo na Zawin Vai abrir aquela ali, ó Lighting Strike Eu até vim em uma E o 4 manda rápido Abre de novo mesmo, o 4 manda rápido, vamos ver se vem Abre 3, manda rápido Ou 4 A gente vai gastar muito, cara Imagina Ah, mas tem que vim em uma Se vim em uma, é para Profit demais Ela aumentou de preço Porra, é isso mesmo, aumentou de preço a caixa também Não Mano, você tá nesse preço, pô Chegar em 100 dólares eu paro, senão a gente vai rifar tudo aqui É, não veio, não Perdemos 90 dólares Abri um... 3 blula, vai 80 dólares 3.4, vem, 80 dólares Mais caro 12, 12, 7, 32, beleza, 22 dólares Vamos abrir 3 desse daqui Do outro daqui, rápido Nossa, eu jurei que era alguma coisa rara Beleza, 5 bônus points Vamos abrir A gente tem algum prejuízo aqui na caixa da curva Tá, beleza Estamos com quantos? Começamos com 500, estamos com... 460 Nossa, que isso, ripou muito Não, começamos com 500, não ripou muito Isso Bônus points 200, era pra estar com 700 Era se você ter vendido, não ficava com 700 É, só que o que acontece é que a gente perdeu ali 100 dólares na lula e 100 e poucos dólares na sua caixa, né, de a unha Vamos ver, beleza, profite É isso que eu falo, nunca recomendo abrir a unha A unha é a vida Vai lá e abre, então, bora ver Cadê... Mano, vamos transformar essa... Faz a flaca, vamos ver se vem alguma coisa de bom nela Vamos fazer essa aqui, conforme Olha, vira aquela blood sport de 50 Blood sport, bora lá Veio, god, god, profite Agora vamos ver aquela flip ali, o que dá pra fazer com ela Não, flip é por último Virar uns 300 dolinho? Não, flip é por último Ó, essa daqui 48 dólares, vamos virar nessa cara 3 Veio também, quando é lenta assim eu já sei que veio God pra caramba, profite Bota pra caloria, aquela azimov Azimov é a neonar, falei errada Não, ainda não, muito cara 626 Essas muito baratas vão jogar 10% A gente ganhar uma tá no profite Pode pegar aquela navaja Acho que veio Não veio não Não veio, passou Essa skin aqui, guys Um inscrito ganhou um monte na caixa de 1 dólar, cara Veio 360 reais pra ele Muito surtudo, velho Bota essa faca aí, ó Não, bota a faca Que faca? Fala ali, ó Bota aquela luvinha, vamos ver se vem Qual luva, Gabi? Tem 4 luvas na tela? 121 Bora Vamos ver se vem Não Vamos ver Bota aquela alternate Mary Tenta pegar aquela Doppler Baioneta Ah Baioneta as 10, velho God, demais God, demais God, demais Mano do céu, eu jurei que eu não ia nem comemorar Eu jurei que eu não ia vir Bota 18 Parecia que ele ia parar Bota aquela de 18 Parecia que ia parar Bota aquela... Bota a navaja Desce Olha a navaja, 160 É muito caro, eu acho Vamos tentar uma mais Vamos, dá pra vir Tentar uma mais 18 pra... Aquela navaja ali em cima Qual? Olha, e sobe mais uma Sobe? Aí, ó 104 Bora lá 16% é razoável É pouco, mas... É no meio Aí, no BNX 68 Bota aquela boss Que parece de 41 Não, calma Ainda tem uma baratinha aqui Bota aquela ali Aquela... Azemove Azemove, bora Azemove, isso Bora, vem Vem, para, para, para Fre, 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 fre É no meio, quase Por um pouquinho, hein, velho Agora essa de 4 aqui vai vir Estou sentindo, hein Bota aquela ali A última Bora, bora Veio, veio, veio Veio, veio Cara, profite demais God pra caralho Isso é o doente Realmente perdendo alguns Vamos essa de 9 aqui Aquela faca ali, ó Tentou botar essa luvinha ali De 95 É 92, né Será que? Será que? 9% Nossa, podia vir uma faca E uma luva Para, para, para Passou, passou Beleza, temos uma última chance aqui Dei uma recuperada bem legal, guys Falar pra vocês, hein Vamos ver aqui Se tiver com 500 Eu paro Que a gente vai estar no profissional Aquela ali, aquela navaja de 62 52? Ah, sim Olha, ó Não, você nunca vem Ai, velho Sabe o que eu falei? Quase, mano Nossa 76, guys 76 centavos Numa gut Tipo estilo Estilo M9, será? Vamos fazer virar uma faca Calma aí, calma aí Estilo M9, será? Não veio Mano, vamos ver quantos Que a gente tem aqui, velho Temos exatamente 595, Gabi Eu vou parar por aqui Eu não vou riscar mais não Profitamos 100 dólares, cara Eu riscava aquelas imov Aquela botas parte de 41 Não, não Eu não Tamo no profissional Não tem nem esse imov Aqui no inventário Tá doida? As imov não Botas parte de Leonardo Vamos fazer o seguinte, guys Eu vou parar por aqui Eu vou parar por aqui Que a gente já tá no profissional Tamo no profissional Lembrando a vocês Código Amiga ativa aí Brindizão aí Novos Saiu o vídeo hoje mais cedo Dos novos leads Afro-Ritem Ou porra lá Utilize O ilimitado Pode depostar quantas vezes quiser Eu vou no próximo vídeo Então Eu vou tentar fazer o upgrade Com tudo isso daqui E transformar o dobro todas Sim, o que eu vou fazer? Eu tenho 525, 600 dólares Eu vou colocar um upgrade 50% Todas as skins Será que eu cheguei meio de dentro? Assista o próximo vídeo É isso Boa sorte aí Código 3 do ali escondido aí Boa sorte pra quem conseguir pegar É nóis Valeu Falou Tchau aí, Gabi Falou, rapaziada